A operação contou com o apoio do grupo de operações aéreas, denarque e núcleo de operações com cães de Pato Branco policiais das delegacias de Clevelândia, Coronel Vivida, Pato Branco e Chopinzinho Delegado Eder, responsável pela investigação, em coletiva a imprensa trouxe detalhes sobre a operação realizada Trato de investigação para apurar o delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico ocorrido aqui no município de Pato Branco A investigação começou a partir dos elementos de informação iniciais, boletim de ocorrência circunstanciada envolvendo adolescentes suspeitos da prática do delito de tráfico de drogas, análogo ao delito de tráfico de drogas A partir da análise sistemática desses boletim de ocorrência circunstanciada, foi instalado inquérito policial e diligências de equipe de investigação da polícia judiciária conseguiu identificar um líder de um grupo criminoso que utilizava menores para a prática do delito de tráfico nos bairros São João e Vila São Pedro A partir desse inquérito policial, nós conseguimos identificar o líder desse grupo e os comparsas Representamos por buscas domiciliares e na manhã de hoje demos fiel cumprimento a seis mandados de busca Quatro pessoas foram presas, além das apreensões No cumprimento das buscas foi localizado drogas, substância análoga à maconha, à cocaína e ao crack Um indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas Uma feminina foi conduzida por droga para consumo pessoal E dois masculinos foram presos por posse de arma Um de arma de uso restrito e o outro de arma de uso permitido Todos já foram devidamente autuados em flagrantes e agora permanecem presos à disposição da justiça No curso das investigações chegou ao conhecimento da polícia judiciária e própria polícia militar também De que havia conflitos por controle de pontos de droga Inclusive em algumas situações houve até disparos de arma de fogo Tanto no bairro São João, quanto no bairro Planalto, quanto na Vila São Pedro Então duas armas de fogo foram retiradas de circulação na data de hoje E esses indivíduos serão responsabilizados criminalmente Tanto pelo tráfico, para a associação para o tráfico Bem como para os delitos envolvendo o estatuto de desarmamento É uma investigação que continua no entorno dessa operação ou ela termina agora? No que diz respeito à apreensão das armas Separamos por inquéritos policiais distintos Concluiremos o inquérito tão logo que for concluído o laudo policial das armas No que diz respeito ao tráfico de drogas Foram apreendidos diversos aparelhos celulares e outros elementos de informação Que irão integrar o caderno investigativo Para contribuir com o juiz iniciário da conduta de tráfico e associação para o tráfico Organizações com crime de tráfico de drogas costumam ter menores realizando trabalhos Houve diversos boletins de ocorrência circunstanciado Que é o procedimento adequado que a gente encaminha para a vara da infância e juventude Equipes da polícia militar em diversas oportunidades abordou Adolescentes na poste de droga expressiva, quantidade de droga E a partir dessas informações iniciais nós instalamos o inquérito policial Já tem um tempo, já equipes de investigação fazendo diversas diligências em campo Conseguimos identificar quem seriam os responsáveis Por cuidar, entre aspas, desses menores E fazer com que eles trabalhassem para o grupo criminoso Um desses menores completou 18 anos já Inclusive na data de hoje foi preso em flagrante por tráfico de drogas O líder dessa organização também foi preso Por posse de arma de fogo de uso permitido E o pai de um desses menores também Num local que seria uma biqueira Foi encontrado com uma pistola 9mm Que não pode ser habilitada de fiança por parte da autoridade policial E agora encaminhamos tudo para o poder judiciário O delegado falou sobre o nome Dado a operação que aconteceu em Pato Branco Contra o tráfico de drogas A operação Hornet é em referência ao veículo utilizado pelo líder dessa organização criminosa Dessa associação para o tráfico Ele utilizava de uma moto modelo Hornet E em algumas ocasiões ele inclusive se escapou da abordagem policial A equipe da polícia militar abordou Uma situação envolvendo um adolescente E nas ocasiões em que ele estava presente Ele conseguiu se desvencilhar e fugir na condição dessa motocicleta Então ele é conhecido quando ele chega no bairro com essa moto Que deu o nome da operação, a moto estava na residência dele Foi devidamente identificado, relacionado aos boletins que faziam menção a ela E agora esse indivíduo permanece preso à disposição da justiça E enfatiza a importância da denúncia no combate ao crime Essa operação foi possível graças a informações que chegou ao nosso conhecimento Por parte de populares, de pessoas que moram nesses bairros Que são cidadãos de bem e que não compartilham com práticas criminosas Então eles tem medo, tem receio de comunicar Mas há canais de comunicação na polícia civil Nosso 181 diz que denuncia Que pode comunicar de forma anônima A gente resguarda total o sigilo das informações Obrigada 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 Obrigada